Estamos lançando mais um programa Olha só Não, filma aqui na câmera Olha só Nós vamos aplicar 15 anos sem limpar Agora vamos aplicar agora Pink Power, Pink Power é o melhor produto de limpar que você pode ter Veja só o lance Agora veja como vai ficar depois A gente faz uma letra A de ali É a marca né É quem inventou o programa E olha isso Nossa gente Ficou Nossa E você nem precisa fazer força Olha só o talento Você não precisa fazer força Você passou Ficou excelente Agora veja Tem objeto branco Geladeira Olha só Olha a cor Agora a gente vai deixar para vocês Branco de novo Que eu sou de Pode marcar o tempo Menos de 1 minuto Olha E Olha que excelente Gente Não precisa ver Olha você nem precisa fazer força Vai nessa área Olha Muito bom É Uau Muito bom né Olha esse pretão Uma passada Uau Agora veja os apoiamentos de quem usou e gostou Pink Power Pink Power Mudou a minha vida Depois que eu acima Depois que eu acima Do meu armário Era assim E foi só dar uma passadinha do Pink Power E ele ficou branco Limpo Meu Deus Eu nem acredito Com Pink Power Eu não faço mais forte Sobre mais tempo Eu vou me cuidar de mim Dos meus filhos E da minha família Pink Power É o maior produto de limpeza Que eu já conheci Sai do negão